Pelo que o PSB anunciou, fica claro que o PSB terá candidatura a presidente. Eu acho que um partido que tivesse qualquer dúvida não tomaria a decisão que tomou. É legítimo, nós reconhecemos pelo Partido dos Trabalhadores a importância do PSB desde 89, quando fizemos a primeira coligação com José Paulo Bisol e a importância para as vitórias em municípios, nos estados, no país com esse projeto e para que pudéssemos alcançar as vitórias que tivemos. Então temos toda a gratidão e todo o respeito pelo PSB e pelo seu principal líder, meu colega governador Eduardo Campos.